Nem todos os passageiros do transporte coletivo sabem disso, mas basta dar uma olhada nessas mini placas para perceber que quase todos os veículos foram fabricados em 2008. Alguns foram fabricados ainda em 2006, ou seja, há quase 15 anos. São ônibus velhos, verdadeiras sucatas proibidas de circular no Distrito Federal e que foram compradas pelas empresas de ônibus de Goiânia. Por dois dias seguidos, nossa equipe visitou vários terminais de ônibus e encontrou dezenas de veículos antigos estacionados nas proximidades de terminais ou circulando nas plataformas de embarque e desembarque de passageiros. As placas externas mostram que ainda estão registrados em Brasília, ou seja, circulam na região metropolitana, mas pagam impostos no Distrito Federal. Conseguimos também flagrar a identificação do fabricante dentro dos ônibus. A frota velha é um problema a mais no transporte de passageiros da capital. Esses veículos são antigos, né, e eles geram desconforto natural pro motorista, né, na condução desses veículos, desconforto e até uma insegurança. Ele gera até acidente. Aí, naturalmente, aí um desconforto pros usuários também. Boa parte dos ônibus que circulam em Goiânia e região metropolitana foi comprada de empresas do Distrito Federal. É que no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF, a renovação da frota de ônibus é feita regularmente. No Distrito Federal, os mini ônibus e ônibus básicos precisam ser trocados a cada sete anos. Já no caso dos ônibus articulados, a troca é feita a cada dez anos. Apesar dessa norma, no Distrito Federal, a troca é feita constantemente, antes do prazo previsto em contrato. Segundo o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o STPC-DF, a frota atual tem apenas quatro anos de uso. Os ônibus descartados pelo transporte coletivo no Distrito Federal são vendidos para as empresas que operam em Goiânia. Esses ônibus pintados nas cores branca e azul eram da empresa Ubi, que opera no Distrito Federal. Mas foram vendidos para a HP Transportes, empresa que opera em Goiânia. Aqui, os ônibus proibidos de rodar em Brasília mudaram de cor. Foram pintados nas cores branca e verde e colocados nas ruas como se fossem de uma frota nova. A HP Transportes foi procurada por nossa equipe, mas não quis falar sobre a frota velha. E lembra desses ônibus laranja com branco? Eles foram fabricados em 2006, mas depois de pintados de verde e branco, também passaram a circular como se fossem novos. Eles estão desatualizados, né? Eles estão desatualizados. A tecnologia hoje tem ônibus com muito mais conforto, com ônibus maiores. Eles assim, para rodar no serviço urbano desse porte assim, até pelo que nem sempre eles fazem a manutenção, os ônibus estão bem desgastados. Além da HP Transportes, boa parte da frota da Rápido Araguaia, uma das maiores de Goiânia, também foi fabricada em 2008 e continua circulando até hoje. A frota velha é apenas um dos problemas do transporte coletivo da capital. Sem fiscalização e controle por parte do poder público, as empresas de ônibus se uniram e criaram uma espécie de empresa, a Rede Mobi, que age como se todas as empresas tivessem um único dono. Não existe concorrência entre as empresas. Especialista em trânsito e transporte, Marcos Rotten, trabalhou vários anos na gestão do transporte público no Espírito Santo. Ele afirma que o contrato assinado entre a CMTC e as empresas de ônibus de Goiânia é bom apenas para as empresas, já que o poder público não assume a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar os custos do transporte coletivo. A contabilidade das empresas de ônibus seria uma espécie de caixa preta. Mas eles fizeram um contrato muito esperto. Primeiro, porque eles tiraram a responsabilidade de um poder público. Então, você pega o transporte em São Paulo, no município, quem que cuida? É o Covas. Quem que cuida do transporte lá no Rio? O Paes. Quem cuida do transporte em Goiânia? Ninguém. Entendeu? O artigo 30 da Constituição diz o transporte público municipal é a responsabilidade da prefeitura. Pode até contratar uma empresa. Então, quando eles tiraram isso, o poder público ficou cômodo demais. E quem paga a conta desse caos que se transformou em transporte coletivo é o usuário, que sofre nos ônibus superlotados. O Covid está aí e todos os ônibus estão passando cheio. Todos estão passando cheio. Diminui bastante os ônibus. Não tem condição estranha a população. Cheguei aqui, era seis horas. Já era para ter saído uns seis e dezessete. Não saiu. O pessoal aqui tem gente que está aqui, Deus disse, cinco e meia da manhã. Aí o quê? Falou que não, que não tem ônibus. Sendo que a gente anda isso aqui, não é de graça, não. A gente paga isso aqui, é à vista. Situação que fica ainda pior em época de pandemia, quando se recomenda o distanciamento social. Aqui é impossível evitar as aglomerações. Aí, eu acho que a partir de hoje a fusão é andar só, gente sentada. Olha o bandeirante, olha como é que dá isso aqui, olha. Olha o tanto de gente sentada aqui no bandeirante, olha. Ô, motorista, abre a porta aí, motorista. Conseguir um lugar nos ônibus para se sentar é uma espécie de loteria. O bate-boca entre passageiros e motoristas também faz parte da rotina do transporte coletivo. Com poucos veículos nas linhas e ônibus sempre atrasados, o clima fica tenso. Por que o 0-3 vem lotado e esse aqui não pode sair? É porque no terminal que não pode sair. Só do terminal que não pode sair. Esse 0-3 pode sair do Maraná para lotado. Saiu o 0-25 aqui, a varinha assim, olha. Saiu o 0-5 aqui, a varinha. Vem essa... Tem que não abrir não, não? Queria mostrar. Então, você não deixa uma fiscal, porque o negócio é gratuito até eles mudarem o ônibus. Andar de ônibus em Goiânia e cidades vizinhas é mesmo um desafio. Para esse advogado que presta serviços para o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, tantos problemas são causados pelo contrato de concessão, que beneficia as empresas vencedoras da licitação feita em 2007. Não está especificado no contrato de concessão feito, isso nós consideramos grave, né? É de quanto há anos que a empresa pode manter uma foto. Isso é o critério delas. Outro ponto grave aí, o Luar, que a gente considera também, é que esse contrato, ele tem prazo de validade até 2028, né? Mas ele é prorrogável ao interesse do setor público, que é o concedente, e das empresas por mais 20 anos, né? Então, assim, a gente pode ficar aí nas mãos dessas mesmas empresas aí por mais 20 anos, com essa frota sucateada, né? Como os usuários veem, né? Com um serviço de péssima qualidade por mais 20 anos. De fato, o contrato entre a CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, com as empresas é mesmo estranho. Tentamos entrevistar a diretoria da CMTC, que deveria fiscalizar o transporte coletivo, mas ninguém quis falar com nossa equipe. A companhia nos enviou esse trecho do contrato em que fala da renovação da frota de ônibus. Vários especialistas em transportes consultados por nossa equipe afirmaram que o contrato assinado em 2007 entre a CMTC e as empresas de ônibus é cheio de falhas e beneficia apenas as empresas. Pelo contrato, as empresas são obrigadas a renovar a frota a partir do sexto ano de uso. Mas as regras seriam definidas posteriormente pela concessionária, ou seja, pela CMTC. Só que 14 anos depois da assinatura do contrato, as regras nunca foram definidas pelo poder público. E isso não obriga as empresas a trocar os ônibus em circulação. Pela forma que o contrato atual está, as empresas só vão trocar os ônibus quando elas quiserem, já que o poder público não pode obrigá-las a colocar ônibus novos na frota. A própria CMTC admite em nota que os contratos e o regulamento não estabeleceram qual seria a idade média da frota operacional. Apesar de boa parte da frota ter sido fabricada em 2008, a CMTC alega que a idade média dos ônibus de Goiânia é de 8 anos, o que, segundo a companhia, está dentro do padrão. Na nota, a CMTC afirma que está fazendo estudos para propor a renovação da frota, o que deve ocorrer com a implantação do BRT. Estudo que deveria ter sido feito desde 2008, quando começou a valer o contrato entre a companhia e as empresas de ônibus. Já a Rede Mobi afirma também em nota que a frota de ônibus começou a ser renovada conforme o contrato, ou seja, a partir do sexto ano de concessão. E a renovação é feita de forma escalonada e gradual. A renovação, ainda de acordo com a Rede Mobi, foi suspensa em virtude da crise agravada pela pandemia da Covid-19. Uma desculpa das empresas, já que o contrato foi assinado em 2007 e a pandemia começou no ano passado. No caso da Metrobus, que administra o eixo Ayanguera, a situação também é crítica. O jornalismo da Record TV já mostrou várias vezes ônibus em chamas durante as viagens. Muitos estragam no meio do caminho, como esse aqui, que apresentou problemas entre Goiânia e Goianira, deixando os passageiros na mão, ou melhor, na rodovia. A metrobus, que administra o eixo Ayanguera, possui 59 ônibus articulados e 29 biarticulados, fabricados em 2011. 46 veículos articulados foram adquiridos em 2014, quando o Eixão passou a atender Trindade, Goianira e Senador Canedo. E enquanto o usuário sofre nos ônibus lotados e atrasados, o poder público e as empresas do transporte coletivo colecionam órgãos ineficientes e empresas que pouco fazem para ajudar os passageiros. São siglas como CMTC, RMTC, CDTC, Rede MOB e várias outras que deveriam fazer a gestão e fiscalizar o transporte coletivo. Prova da ineficiência desses órgãos é a CDTC, que é a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, que reúne prefeitos da capital e região metropolitana, que deveriam estabelecer as políticas de transportes. Só que, apesar do caos do sistema, os membros da CDTC só se reúnem, em média, uma vez por ano e para discutir o aumento na tarifa. E apesar da péssima qualidade do transporte coletivo, os empresários estão cobrando uma ajuda de 85 milhões de reais, que deve ser paga pelo governo do Estado e prefeituras da região metropolitana. As empresas alegam que estão trabalhando no vermelho e que, desde o início da pandemia, enfrentam uma queda de 80% no número de passageiros. Nem todos acreditam nesse prejuízo informado pelas empresas de ônibus. A pandemia prejudicou muito todas as empresas, né? Mas a gente não sabe, porque é uma caixa preta. É uma caixa preta que você não consegue achar em lugar nenhum a planilha original. Eles não provam pra gente que eles estão... Eles não provam, nunca viam uma prova disso. Nunca viam uma prova disso. Que não há falta de recursos. Há, sim, uma má vontade. Esses empresários de transporte, esses tubarões de transporte aí, estão acostumados com esse absurdo que o poder público tem passado a mão na cabeça dessas empresas, né? Definitivamente, não é a maneira correta de se conduzir uma concessão do transporte público.